E aí galera do canal mais volume, aqui é o Jumark, quero mostrar pra vocês como fazer uma análise de um aplicativo android apk beleza achei esse vídeo aqui ó né tem um vídeo aqui que ensina como espionar o whatsapp né facebook e aqui aqui ó é o link do aplicativo apk né então beleza então onde você instalar qualquer aplicativo android aplicativo apk você tem que analisar ele primeiro né pra saber o que tem nesse código o código fonte do aplicativo beleza aqui é um site que vou deixar na descrição do vídeo www.reverse.it que é que esse site faz esse site ele vai analisar entendeu ele vai analisar o código fonte do aplicativo e ver e tentar encontrar o que tem nesse código né tem algum malware entendeu algum código mal intencionado aqui beleza então vamos fazer copiar aqui o link ó vamos copiar aqui o link dá um contra c vou colar aqui contra v como que eu já baixei o brasil.apk mas vamos fazer o procedimento que clica aqui para continuar isso aqui ó brasil.apk beleza fez o download do aplicativo nós vamos em aqui no reverse.it vamos selecionar selecionar left file select file e vamos procurar o aplicativo que eu no caso na pasta download download agora vamos procurar aqui na pasta download brasil.apk isso aqui ó brasil.apk clicou e manda abrir beleza aqui você vai marcar a opção android esteite que análise é o meu inglês mesmo e aqui você vai colocar o que você vê aqui né que é a palavra sucré então você preenche aqui ó isso aqui é opcional o meio comentário é opcional então vamos marcar essas duas caixinhas aqui e vamos aqui ó generate public repórter beleza site aqui tá indo vamos lá prontinho é o site aqui tá todo em inglês né vamos dar uma olhada aqui ó é mas se você usa o google chrome você pode traduzir né então vamos lá traduzir botão auxiliar traduzir para o português beleza avaliação de risco que esse aplicativo tem então na verdade quem criou o aplicativo que vai estar monitorando né realmente o celular da pessoa da vítima né vamos dizer assim aí você quer espionar a namorada veja aí ó o aplicativo tem capacidade de gravar áudio e outra mídia tem capacidade de obter endereço mac wifi vamos olhar aqui né tem capacidade de discar o número de telefone você vai achar que você vê o código esse é o código né que tem no aplicativo e android ponto permissão que permite o calfone entendeu pois esse aplicativo é malicioso né quem criou ele você acha que tá investigando ele não quem criou que está investigando na verdade né ela tem capacidade de executar código após a reinicialização né o código é o código aqui ó você está fazendo mal pra pessoa né você quer monitorar a namorada o marido você está fazendo mal pra ele né tem outras pessoas também além de você fazer monitorar na pessoa seu namorado seu marido e aí ó ele recebe pega as mensagens né o sms tem e várias outras coisas aqui da manhã limpar os dados do telefone não aplicativo pode fazer uma limpeza e geral no no celular e agora mais um pouco aqui enquanto encontrou um indicador para capacidade de envio de e-mail pode também tá roubando a sua conta de e-mail olha então ip beleza valeu galera é isso aí é toma muito cuidado aí né só um aviso e inscrever no canal e esse site que você pode fazer análise também de outros aplicativos né onde você está lá no seu celular você pode um apk você pode estar analisando também o código fonte dele né então tá até mais inscreva no canal da seu joinha